Eu acho que tem, eu acho que o crack tem que ter, eu acho que de verdade que é uma sociedade em que as pessoas não, você sabe que muitos moradores de rua, é um dado concreto, na própria Cracolândia tem um coletivo que chama Craco Resiste, que é justamente por conta das operações policiais, os abusos de autoridade que tem, quando tem essa operação lá, eu inclusive trabalhei um tempo lá perto, é real, o negócio ali é muito pesado. E o pessoal fala que os moradores de rua, dizem muitos que esfumam pedra por conta do frio, muita gente fala isso e acaba ficando dependente. Opa, 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 tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix, ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo. Sim, bora. Agora, o fato é, pra os moradores de rua, a gente tem dois tipos, né? Primeiro, as pessoas que ficam viciadas em droga e a família desiste. E as pessoas que têm problemas de saúde mental, né? A gente, eu tô falando assim, dos moradores de rua da Cracolândia, né? Sim. Então, assim, a gente não tem muita noção de que lá não é só usuário de droga. Pra lá vão os casos, muitos casos, de pessoas com esquizofrenia. Não tem a parte de saúde mental atualizada, infelizmente. Então, você tem pessoas, você tem pessoas lá que a família simplesmente abandonou. Muito triste falar isso, né? Inclusive, abandonou. Porque, ou idosos que ficaram totalmente senis, sabe? Tipo, sem reconhecer ninguém e tal. Então, você tem esses casos. A família não tem como cuidar. Enfim, então tem todo tipo de tragédia humana lá. Morador de rua hoje em São Paulo, você tem condomínios, né? Porque as pessoas, elas estão cada vez mais sem dinheiro mesmo. Então, elas... Você tem famílias inteiras morando na rua em São Paulo. Morando com barraca, toma banho de manhã, vai trabalhar, volta, dorme na rua. Então, são diferentes casos hoje de pessoas que, infelizmente, chegaram nessa situação que... Eu tenho certeza que ninguém escolhe. Ah, não, mas sempre tem uns loucos. Não tô falando disso. Tô falando da regra. Tô falando da possibilidade daquela pessoa sair daquela situação, entendeu? Tô falando dos 90% das pessoas que estão nessa condição porque chegaram lá por uma ausência total de acesso à oportunidade, entendeu? O que a gente faria, pelo menos, pra amenizar? Tratar, pra mim, tratar com remédio, com psicólogo, com acupunturista. Inclusive, tem alguns projetos na região. Você trata dependência química, primeiro, você não adianta você pegar a pessoa compulsoramente, né? Isso também já tá provado. Mas você tem que criar um convencimento pra aquela pessoa que precisa se tratar, né? Então, você... Na Cracolândia, você tem que incidir dessa forma. Teve um programa que fizeram que... Muita gente foi polêmico e tal, mas que o governo, a prefeitura de São Paulo... Isso é municipal, né? Não é federal. Mas a prefeitura de São Paulo, na época do Haddad, fez isso. Que alugava as pensões que tem na Cracolândia e acolhia os moradores de lá pra eles terem onde dormir e, assim, eles não ficavam na rua. O problema das drogas, né? O problema da Cracolândia é parte de um problema das drogas e um problema de desigualdade, de miséria. Porque, veja, o crack é uma droga que foi feita pras pessoas pobres. Tá na história dele. Tem sínteses? Isso tudo que eu tô falando... E, é... Nunca vi um rico cruzado crack, mano. É verdade. É foda. Não, mas é porque, historicamente, inclusive, na história dos Estados Unidos, o crack primeiro apareceu lá, né? Você tem documentos da CIA que dizem que a distribuição do crack foi intencional nos guetos dos imigrantes, né? Dos latinos que moravam lá. Dos das pessoas pretas que moravam lá, né? Então, justamente por isso. Porque se queria popularizar uma outra droga pra transformar a cocaína numa droga mais cara. Então, essa parte de uma história mais, assim, tem... Vale a pena, tipo... Né? Isso que eu tô falando é uma pequena parte, né? Tem gente que manja muito. Mas, como é um problema, que é um dos grandes problemas no país hoje, o problema da segurança pública, é um problema que eu me dediquei a real, a estudar, entendeu? Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô!